Capítulo de segunda-feira, 7 de junho A guia pergunta a Vitória se ela quer que ele vá embora Vitória tem uma ideia, trocar de guarda-costas com Nick A guia concorda, ele se despede e sai da sala Vitória começa a chorar Gilda trai Paula e diz a Aníbal que Paula é mãe de Gusmão O orgulho de Aníbal sofre um forte golpe ao saber que não é resistível para Paula Enquanto isso, Gusmão come uma casquinha de sorvete no parque com a Adriana E então ele atende um telefonema importante Aníbal quer vê-lo Nick diz a Kendra que ela e Roy vão se casar em um mês Kendra pula do sofá e abraça sua amiga Naturalmente, a melhor amiga de Nick será sua dama de honra Kendra está toda animada e conta que está grávida Kendra confirma que está grávida de um homem casado Ela fará o que é nobre e nunca contará a família dele sobre o bebê Tomás interrompe a conversa intensa e pergunta se Nick está com fome Ela também vai ao supermercado e quer a lista de Nick Tomás ameaça não fazer uma leitura do zodíaco para Nick e Roy Liliana está de joelhos varrendo um pouco de terra derramada Enquanto Poliana observa Como aniversário dela, Liliana está de folga no dia seguinte Seu grande plano é ir à igreja e agradecer por ter enviado o Guzmão para salvá-la do incêndio Poliana quer saber o que Liliana quer de aniversário Liliana quer um abraço Poliana está planejando uma grande surpresa para Liliana Nick reclama com Aníbal que Vitória acha que ela e Roy estão indo rápido demais com o casamento Aníbal acredita que Nick está fazendo a coisa certa para não se envolver com perdedores Como Adriana e Vitória fizeram na juventude Aníbal diz que Roy vem de uma boa família Como ela e tem orgulho dela A águia entra no quarto e relutantemente informa Nick Sobre as mudanças nas funções de guarda-costas A águia fica encarregado de cuidar de Nick Guzmão guardará a vitória Ao ouvir isso Nick dá um ataque de raiva E sai do quarto Ela vai confrontar sua mãe sobre isso Aníbal manda a guiar ter paciência Kendra e Espanto estão parados na calçada Kendra liga para Salviano e pede um pequeno favor Ela quer saber o aniversário de Tomásia Aníbal diz a Guzmão que sabe que é filho de Paula Aníbal decreta que Paula não pode mais entrar na mansão Gildo informa a Paula que Aníbal a forçou a revelar Que Guzmão é seu filho Nick informa ao seu pai que Kendra está grávida Nelson está chateado que Kendra disse a Nick Nick então invade o escritório da mãe E começa a gritar sobre a mudança do guarda-costas Ela está cansada de Vitória se intrometer em sua vida Vitória atribui sua decisão ao maltrato de Nick a Guzmão Vitória pergunta a Nick se ela está apaixonada por Guzmão Porque Nick está protestando um pouco demais Nick ri e nega vermentemente Ela afirma que está totalmente apaixonada por Roy Salviano liga para a ex-secretária de Vitória E pergunta pelo aniversário de Tomásia Vitória exige saber se Nick está apaixonada por Guzmão Ela não quer que Nick se case com Roy Porque está negando seus sentimentos por Guzmão Nick diz a sua mãe que elas vão deixar Guzmão decidir Quem ele quer proteger Vitória liga para Guzmão imediatamente Nick vá ao refeitório para esperar a chegada de Guzmão Nelson reclama com Salviano Sobre a boca grande de Kendra Nelson duvida que ele seja o pai Mas Kendra diz que Nelson não tem motivos para duvidar de sua fidelidade Nelson recebe uma ligação interna e sai da sala Enquanto Nelson está fora Salviano aproveita a oportunidade para ligar para Kendra E dá a ela o aniversário de Tomásia Guzmão despede sua mãe em nome de Aníbal Ele entrega a ela os papéis junto com o generoso pacote de indenização Paula concorda em não visitar mais a mansão Porque ama muito Guzmão Ela diz ao Guzmão que ele pode vê-la a qualquer momento Guzmão quase dá um beijo de despedida Liliana está triste porque a filha de Adriana faz aniversário no mesmo dia que ela Cristina fica um pouco irritada Porque sempre que Liliana pensa em Adriana Ela fica melancólica Adriana questiona Tomásia na mesa da cozinha Você o conhece há anos Você acha que meu pai está sendo sincero Sobre o que aconteceu com meu bebê? Tomásia admite que Aníbal pode mentir Adriana faz com que Tomásia prometa espionar seu pai Vitória explica a Guiá que Nick quer que Guzmão cuide dela A Guiá mal consegue conter alegria Mas finge desapontamento Guzmão interrompe Vitória diz a Guzmão que quer que ele cuide dela E que a Guiá cuide de Nick Ela diz a ele que a decisão final é dele Nick coloca os braços em volta dos ombros de Guzmão E sorri para sua mãe Ela tem certeza de que ele a escolherá Mas o Guzmão escolhe proteger Vitória Doris tenta convencer Roy a não se casar com Nick Ela leu que as mulheres polêmicas têm dificuldade em engravidar E ela quer alguns netos Roy fica um pouco preocupado E diz que não quer filhos agora Milton, o pai de Roy, diz que eles não têm dinheiro para deixar para os netos Então não é uma grande prioridade Milton quer que Roy se case com Nick Porque eles estão falidos Roy diz que vai se casar com Nick Não importa o quanto a sua mãe Se opõe à união Espanto bate literalmente seu carrinho de mercado No carrinho de Tomásia Ele a chama de Cabra de Fogo Que é signo dos zodíacos chinês Ela fica toda confusa com ele Porque ela também gosta dos signos dos zodíacos Ele se apresenta como um coelho de água Roy quer realizar a despedida de solteiro no rancho Doris informa que o rancho foi vendido para manter as aparências Até que Roy se case com Nick Doris se sente culpada por mentir para Vitória E acha que eles deveriam pedir um empréstimo Milton rejeita essa ideia Enquanto isso, Nick persegue Gusmão Aguiar segue logo atrás deles Nick diz a Aguiar para ser surdo, mudo e cego Nick então beija Gusmão E lhe diz a Nick que ela perdeu a aposta Ele não está interessado em mais beijos dela Nick o acusa de apenas fingir não adorá-la Ela sabe que ele está com ciúmes de Roy Ela também sabe que Gusmão adora beijá-la Gusmão diz que está feliz Porque finalmente terá um pouco de paz Ao proteger Vitória Aguiar está cabisbaixo Gusmão zomba de Nick Nick chama Aguiar O sufoca e pergunta se parece Que ela está implorando Aguiar então lembra que ele é surdo, mudo e cego Nick diz que eles vão se dar muito bem Ela anuncia que eles estão indo embora Mas acidentalmente chama Aguiar pelo nome de Gusmão Gé-Marie prepara um bolo de chocolate com frutas vermelhas para Liliana Tomásia diz que Vitória tem um presente surpresa para Liliana Espanto marca encontro com Tomásia na frente de Kendra Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Amores Verdadeiros? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe o seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros